Com a RedeNet você tem mais agilidade na sua conexão. Aqui você tem os planos de internet com o melhor custo-benefício e Wi-Fi incluso. 50 MB, 59,90. 100 MB, 74,90. 150 MB, 84,90. 300 MB, 99,90. Consulte a viabilidade. E tem mais. Indicando um amigo, você ganha um mês grátis. RedeNet. Fibra ótica, suporte local, alta disponibilidade. Sem limite de download. RedeNet. Internet e fibra ótica.